Para o pessoal que ama Dead by Daylight, a loja Luna Magazine está vendendo camisetas, moletons, jaquetas e diversas canecas personalizadas. E não se esqueçam de usar o cupom GONZAGHBR para ganhar desconto na sua compra. Para mais informações, primeiro link na descrição. Oh, canibalzinho, mano! Começou bem? Gostei! Que diabo é isso aí, canibalzola? Não! Ah, Direct! Maravilha! Gr었다! O que? O que? Sim... Não! Lá, é isso aí. Eu drogava e o cara, é ele. Canibolas? A porra! Il canibas? ... ... O que é isso? 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 O que é isso?